Cara, deve ter alguma manha De ganhar esse revisamento Não é possível, cara Não só ser tão ruim assim E os outros eu jogo mó bem Bora Bora Calma Calma Beleza, calma Passou Toma Bora Bora Bora, Gal Toma, BT Cara, que abalha É muita base, BT, cara Vamos de novo Eu vou tentar de novo Vou tentar de novo Vamos embora, vamos embora Vamos Vamos Vai Nossa, o que eu fiz? Calma Vamos, Gal, vamos, Gal Vai, BT Vai, BT Vai, BT Cara, é muito difícil esse, meu Cara, esse aqui eu não sei se eu vou conseguir, cara Jogos Olímpicos Cara, os 100 metros eu consigo, ó Os 100 metros eu acho que eu consigo uma medalha Classificatória Bora Em seus lugares Ó Preparar Preparar Bora 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 Leandro e classificação Leandro e classificação Leandro e classificação Nossa, que abalo Calma Fúria perdeu, cara Oito Vambora 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 Calma Vambora 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 Final agora Final Estamos na final Vamos na final agora Vamos na final Vamos que é final Nove Bem, amigos Vambora 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 Ó lá Estádio Olímpico de Tóquio Aja coração É o Dias Mendoza Salada ao Baluch Cuidado Cuidado com o Peru do Montoya De Jong Namani Aja coração Vamos embora Vamos buscar Vamos buscar Cara, que parece a fúria o que, cara? Que parece a fúria Cara, não sei o que aconteceu Ó Tênis de mesa De dupla Bora, tênis de mesa de dupla Tênis de mesa de dupla Vambora, vambora Vambora, tênis de mesa Tênis de mesa Vambora, vambora Vou botar Primeira dupla Vamos botar o BT Vamos botar o BT Cadê o garotinho? Bora, garotinho Bora, garotinho Ó Vai Toma 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 Beleza Calma, calma Calma, calma Pimbo Pimba Um, 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 um Calma, calma Tá escrito let, né? Mas é o BT Toma Toma Beleza, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 Beleza! 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 Como que eu... Toma! 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 Beleza! Beleza! 5x2! 5x2! Toma! Toma! Jogada especial! Devolvi! Devolvi! Toma! Toma! Beleza! Beleza! 6x2! Toma! Toma! Que beleza! Opa! Gabriel! Obrigado! Apertei o botão de inscrever-se sem querer! Tamo junto, Limas! Ó, BP! Comemora, garotinho! Beleza, Liminha! Beleza! Vamos lá! Agora é o próximo! Semifinal! Semifinal! Salve, Brendonste! Obrigado pelos 7 meses! Leão de classificatória! Vamos buscar esse ouro agora! Bem, amigos! Quem que é? É a Polônia? 7 meses nessa patetada Lima! Tamo junto! Vamos chamar! Vamos chamar quem? Vamos chamar quem pra ser minha dupla agora? Vamos chamar quem pra ser minha dupla? O Boltz! Agora eu e o Boltz! Vamos lá! Lusquinha! Banana! Tamo junto, hein! O Brendons! É contra a Indonésia! Raja coração! Cadê? É o Boltz! Cadê o Boltz? Vai! Pimba! Ó! Vai Boltz! Ó lá! O Boltz é bom, hein! Ó, vai a sério! O Boltz é bom! O Boltz é bom! O Boltz é bom! Toma! Eita! Ai! Um! Toma! Caramba! Tá difícil! Tá difícil! Pera! Vai Boltz! Toma! Toma! Beleza Boltz! 2-2! 2-2! 2-2! Vai Boltz! Toma! 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 Bela Boltz! Toma! 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 Beleza! Beleza! Olha o Boltz! Toma, Boltz! Tá bom! Só pra te mandar um abraço e pra galerinha do chat... Opa! Opa! Eu sou feito! Boa tarde pra geral! Boa tarde! Tamo junto! Aí ó! Tu vai chegar nessa final! Ó! Ué! 1-3! Pera! Vai! Toma! 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 Beleza Boltz! 5x3! 5x3! Toma! Toma! Eita! Boa! Defendeu especial! Toma! Beleza! 6x3! 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 Bora! É! Homem especial! Pimba! Aeeeeee! Brasil! Brasil! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! E agora é final! Ah cara! Aqui não tem jeito cara! Aqui não perco! Afinal eu não perco! Afinal eu não perco! Eu não perco! Afinal eu não perco cara! Ó! Final! Cadê? Cadê? Vamos aqui ó! Vamos colocar agora! Quem que é? Quem que chama? Chama quem? Chama quem para final? Gal! O Gal! O lindinho! O Sonic! Cadê o Sonic? Cadê o Sonic? O lindinho! O lindinho! O lindinho! Pimba! Boa! Toma! 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 Mutano! Meu Deus! Bem! Um a zero. Lindinho tá com a camisa da Ya Ya! Pera! Eita! Toma! Nossa senhora! Eu me confundi! Ó! Lindinho é recebedor! Tó! Toma! 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 Já estou sete meses pedindo meu admin. Tirar os clubes igual ao está ajudando em me dar uma oportunidade. 3 X X Limagure Nossa! 2 a 1! F! Calma! Concentra! 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 Toma! 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 3 Beleza! 3 a 2! 3! Calma! 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 Respira! Vamos lindinho! Toma! Boa! Toma! Toma! Beleza! 3 a 3! 3 a 3! 3 a 3! 3 a 3! Vamos buscar! Melhor torce para a Furia que sempre está perto de ganhar um título que ficar torcendo para a time que tome espanto de extra-salty heroico. Olha lá! Polêmica! Ué! Nossa! Eita! Pimba! Eu tenho uma especial também! Pimba! Toma! 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 Beleza! 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 4 a 4! Vambora! Toma! 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 5 a 4! Vambora! Vamos buscar! Vambora, lindinho! Vamo! Pimba! Toma! Toma! Tem uns caras que são emocionados de... Calma! Vambora! Tem uns caras que são emocionados de... Calma! Brasil! O Brasil! Brasil! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que dai, não é ouro! É ouro! É ouro! É ouro! Olha lá, sobe no pódio Faça sua festa Estamos juntos, mas desculpa aí me baber, tive que te cortar Não, 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 não